Toda semana chegam novidades desse preview irresistível, primavera-verão da Gregory e a gente montou quatro looks lindos. A gente vai começar falando sobre essa pantacor que olha a estampa dela e a gente colocou com essa t-shirt preta e um acessório que já valorizou mais a peça. Eu tenho uma predileção por macacão preto que vocês não têm ideia e esse aqui tem uma modelagem assim que me deixou balançada para ficar com ele. Olha como veste lindo, a gente colocou com um cinto com um pouco de brilho para valorizar ainda mais e eu adorei o detalhe do decote. No nosso terceiro look a gente tem essa calça incrível, cintura alta com amarração, esse modelo está fazendo sucesso entre as clientes e uma blusa super gostosa, uma estampa temporal, a manga flare. E para a gente encerrar esse vestido pink que parece assim que veste como uma luva, tem esse cintinho para marcar a cintura. A modelagem da Gregory é sempre assim surpreendente, portanto passe por aqui, já faça sua produção e arrase nessa próxima temporada.